E a competência de quem sabe fazer melhor Fala galera, como vocês estão? Graças a Deus, 100% O Renan está aqui no puxo do Gascado Certo, amor E a competência de quem sabe fazer melhor O material aqui é de 100% pedra e 10% é a terra O material bom galera E a competência de quem sabe fazer melhor Esse é o top, top mesmo galera Esse aqui O material bom O material bem nivelando O material que já saiu aqui hein galera Tem uma estradinha O morador aí Mas quando dá uma competição aqui Esse produtor tem esse castanho aqui Cai muito bom Pedra pura galera Pedra pura galera Pedra pura então Tem terra né Só vai tirando aí Trabalhando na manhã Que bom Tem pressa Tô demorando um pouquinho mais Porque antes aqui Pegar mais longe o material E não dá mais Mais resto de carregar o cara que eu adoro o lugar e oi 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 do aço do material pode cortar A CIDADE NO BRASIL 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 Música Não se sabe Pois é PAUSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Procre nothin A CIDADE NO BRASIL Olha aí só, pedras, dois piolos. Dá para ter dois diamantes aí no meio dessa terra. Essa terra. Esse cascalinho. Esse cascalinho. Esse cascalinho. Esse cascalinho. Esse cascalinho. Tá mais escurado aí. Mais uma pedra. E aí, galera, ó, eu vou mostrar aqui pra cima aqui, na hora que as pessoas tiraram a passada, passada não, atrasado, ó, aqui, ali, ó, e aí, aqui é o que ela leva a relém mágica aqui, ó, e aí, mostra lá, ó, isso aí, ó, 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 vai lá embaixo, tá caminhão lá, ó, lá, lá, ó, já viu, galera, vai lá embaixo, agora eu vou jogar um outro pedacinho ali também tá tá ruim ruim assim não é liso né olha que pedra de qualidade pedra pura cerejeira ali galera ó esse pé de árvore aí ó pegar bem a cerejeira pegar o nosso veículo chegar de volta então a mídia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?